Música No vídeo de hoje iremos falar sobre o capítulo 233 do mangá de Black Clover E por favor deixa o like, inscreva-se e compartilha E passa nos canais do Del Animes e Papo de Otaku que estão na descrição O capítulo 232, o lago calmo e a sombra da floresta Mimosa, Noeli, Asta, Firon, Leo e Luke se reúnem E a rainha de Herd parabeniza eles pelo bom desempenho na missão Ela diz que eles conseguiram ocupar a floresta de Thoron Que é uma vila dentro do reino Spades Com a magia de água da Noeli e o clone da Unid Eles conseguiram criar uma barreira igual ao que tem no reino Herd A rainha diz que por sofrer da maldição do demônio Megícola Ela é capaz de prever os movimentos deles e assim derrotarão Megícola Em seus pensamentos, Noeli elogiu quanto a rainha de Herd é incrível E Luke pede pro Gaja lutar com ele Leo nos revela que Froga, o espírito guardião foi quem lhe treinou E Asta pede pro Gaja lutar com ele Asta, Luke, Leo e a rainha insistem pro Gaja lutar contra eles Mas o mesmo diz que eles deveriam descansar As garotas combinam para ir a um lago E claro que o tarado do Firon pira com isso Uma mulher surge dizendo que Charme se escondeu na floresta pólen Então Asta igual o surfista prateado chama a espada caçadora de demônios e voa nela Piron elogia o fato do Asta estar mais forte Enquanto isso temos um fanservice das garotas no lago Elmora se banhando Elas tem conversas bem femininas e a rainha diz que está feliz por ser amiga delas Enquanto isso Asta encontra Charme que está comendo comida como não houvesse amanhã Eis que no quartel dos avoreceres dourados o mago chama o vice-capitão que é o Yuno Bom, como o Yuno é prodígio e esforçado Era óbvio que ele iria subir de rank E achei estranho da Nero não aparecer nesse capítulo Nem na forma humana e nem na forma como o pássaro Talvez ela esteja em uma missão para espionar os cavaleiros de espadas Vou ficando por aqui, por favor deixa o like e inscreva-se Tchau